Dragon Ball é uma franquia extremamente conhecida no mundo dos animes, por seus grandes confrontos e pelos seus grandes personagens. Anteriormente, comentamos sobre um fã-mangá no canal, Dragon Ball After Gohan e Trunks, e hoje irei fazer a continuação dessa série, contando o segundo capítulo dessa história, de um futuro diferente para os nossos heróis Gohan e Trunks. Um aviso! Para entender esse vídeo, recomendo ver o primeiro, vai ter a playlist na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Aviso dado, vamos para o vídeo! A história se inicia pouco tempo após Gohan ter finalizado os androides. O narrador comentava que a Terra recuperou a sua paz após a morte dos androides. E desde então, seis anos de treinamento se seguiram, para que Gohan e Trunks se tornassem mais fortes. O tempo passa, e agora vemos o Gohan e Trunks mais velhos. Gohan foi visitar Sr. Popo, para que o mesmo o ajudasse a treinar com o Sr. Kaiô, e se tornar mais forte assim como seu pai. Gohan se despedia do seu aluno, mas Trunks questionava o porquê ele não poderia ir. Gohan disse que ele estava dando um compromisso de defender o planeta Terra para seu aluno, enquanto estivesse fora. Trunks diz que estava com ciúmes de Gohan em treinar, pois ele estava chegando perto do nível de seu mestre, e essa diferença iria aumentar mais ainda. Gohan acalma seu aluno, e o anima, dizendo que quando ele voltar, vai deixar que Trunks vá treinar com o Sr. Kaiô. Gohan então se despede de seu aluno. A cena muda, e logo vemos a perna de um ser familiar. Esse mesmo se revela, se mostrando ser Cell, em sua forma imperfeita. Cell comentava que a espera havia acabado. Ele dizia que Gohan destruiu os androides 17 e 18, e isso impediu que ele se completasse. Cell diz que ficou 6 anos absorvendo a energia dos humanos, e que agora, provavelmente, tinha o poder suficiente para vencer Trunks. Ele sai voando, comentando que se pudesse absorver os poderes de Trunks, Gohan não poderia o vencer. A cena trocava, e vemos Trunks, na corporação cápsula, conversando com a sua mãe, Bulma, comentando sobre o incidente com algumas pessoas pela região. Ela então manda ele tomar cuidado, e então Trunks parte. Enquanto o jovem Trunks voava pela cidade patrulhando, ele sente algo, um ki, bastante alto, e se aproximando. Ele então olha, e percebe um ser feio e verde à sua frente. Ele ficava espantado, e sem fala. E então, ele finalmente inicia sua fala. Mas, é cortado pelo guerreiro misterioso que surgiu à sua frente, que sabia seu nome, Trunks. Trunks achou estranho, e perguntou como aquele ser o conhecia. Cell explica que ele também conhecia Gohan, e que ele estava ali para conseguir a energia vital de Trunks. Trunks dizia não saber nada disso, mas que ele não iria permitir que aquele oponente perturbasse a paz na terra. Trunks então libera seu poder, surpreendendo Cell. Cell então pede para que ambos lutassem em outro lugar, já que ele não iria querer que outras pessoas que ele pudesse absorver, morressem. Gohan havia acabado de chegar no planeta do Sr. Kaiô. Ele era questionado pelo mesmo, ou porque ele queria mais poder. Porque Gohan havia se tornado forte sozinho. Kaiô questionava se aquele poder não era o bastante. Então, Gohan se lembrava da garota da qual ele prometeu um futuro melhor, e ele viu morrer. Ele disse que não queria ficar frustrado por ser mais fraco que seu inimigo. Ele queria um poder para não ser derrotado. Não importando qual inimigo fosse, Kaiô disse que iria acertar treinar Gohan. E que até mesmo Goku teve dificuldades em seu treinamento. Mas se antes, Gohan teria que fazer ele rir, o mesmo ele ficava sem entender. A cena troca, e vemos Cell e Trunks, frente a frente, longe da cidade. Cell pedia para que Trunks mostrasse os seus novos poderes, e o mesmo respondia que, mesmo não sabendo quem era aquele ser, ele não permitiria que ele tirasse a paz na terra. Trunks partia para cima de seu oponente, e em extrema velocidade. Ambos iniciavam uma luta intensa, de choque de braços, e esquivas e chutes. Trunks consegue se defender de um soco, e em seguida tenta golpear Cell, que desaparece, e tenta golpear o Sayajin pelo lado. Mas Trunks faz o mesmo, desaparecendo como um borrão, e aceitando seu inimigo pelas costas. Então, ele começa a dar uma série de chutes do mesmo. Cell contra-ataca, mas Trunks pula para o alto. E então, prepara uma grande esfera de energia. Cell rebate a mesma, e vai para trás de Trunks. Desferir um forte soco, que o faz voar. Trunks para de rolar no ar, e ambos se encaram. Cell perguntava se era tudo aquilo que Trunks tinha, e que pensava que o mesmo seria uma boa adição para seus poderes. E Trunks se perguntava, como um poder assim, de Cell, poderia existir na terra. Trunks ri, e diz que parecia que Cell estava o vigiando há um bom tempo. E então, ele iria mostrar o seu verdadeiro poder para o mesmo. O que surpreendia seu inimigo. Ele então afirma que a luta real iria começar. Então, avança para cima de Cell, o que o surpreende. E o mesmo recebe um soco encheio na cara. E então, recebe mais e mais socos. Uma intensa trocação de golpes se inicia no ar. Cell, de forma debochada, dizia que Trunks estava indo muito bem, e que ele seria uma ótima refeição. E logo, o mestiço retrocava, mandando ele calar a boca. Ambos os guerreiros se afastavam, e Cell pedia para mostrar algo. Ele junta suas mãos, e surpreende Trunks. E então, começa a falar o nome. Kamehameha. Trunks ficava incrédulo com aquilo, e Cell rapidamente dispara a rajada de energia em seu inimigo. Trunks desvia, mas ainda sem acreditar. E perguntando quem era Cell, pois era impossível ele saber aquela técnica. Cell ordenava ele não pensar muito, e que agora iria mostrar o seu verdadeiro poder. Trunks se espantava, com o tamanho poder e ki. E notava que aquele ki era de Gohan, mas também de outras pessoas. Trunks então se tocava. Anteriormente, sua mãe havia relembrado dos boatos de pessoas desaparecidas e pedidos de socorro. E então, ele ligava os pontos, quando Cell disse que absorveu pessoas. A culpa de todas aquelas mortes e dor era de Cell. Trunks dizia, depois de tanto tempo, finalmente a Terra alcançou a sua paz. E você, sai por aí, absorvendo as pessoas como se não fosse nada. A cena não trocava, e víamos Gohan treinando no planeta do Senhor Kaiô. Ele estava parado e meditando, até que então se levanta se esforçando. O mesmo segura uma forte energia em seu punho, semelhante a Genkidama. Senhor Kaiô pergunta se está tudo bem deixar Trunks cuidando da Terra. Na qual Gohan responde que sim, afirmando que ele treinou Trunks por anos. E que ele via um grande potencial em Trunks. Kaiô dizia que ele ainda está crescendo. Mas Gohan diz que sabe disso. E que ele poderia confiar nele para proteger a Terra. A cena voltava para o confronto. Trunks estava irritado. Uma grande aura ao seu redor crescia. E ele exclamava uma ameaça de morte a Cell. Que ficava surpreso com o tamanho poder. Trunks tinha seu poder aumentado mais e mais. Cell não acreditava no que via. E Trunks acabava por se transformar em um Super Saiyajin 2. Cell dizia que aquele poder era impossível. E que Trunks não era tão forte desse jeito de acordo com seus dados. Trunks retruca. Dizendo que os Saiyajins evoluem em batalha. E o que vinha pela frente. É pelas mortes que ele causou. Trunks fazia uma poderosa investida em seu inimigo. Ou golpeando tão forte e rápido. Que o mesmo não teve reação. Trunks espancava Cell no ar. De todas as formas possíveis e brutais. Com uma furia quase incontrolável. Trunks arremessava seu inimigo para cima. E Cell dizia que precisava fugir. Para se recuperar. Mas já era tarde. Trunks preparava um golpe vindo de baixo. E então dispara seu poder em Cell. E o mesmo era acertado pelo golpe do loiro. E então desintegrado pela quente e poderosa rajada de Kid Trunks. Trunks voltava sua forma base. E sorrindo. Ele dizia. Eu fiz. Gohan. Eu protegi a terra sozinho. No final de tudo. Trunks protegeu a terra do mal. Mas esse não é o fim da história. Bom. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostarem. E querem que eu continue essa saga. Fortalece bastante aí no like. Para que essa história seja finalizada aqui no canal. E comenta aí o que acharam. Eu sou o Iluminati. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada.